Olha, gente, vocês lembram aqui do caso que eu falei para vocês do BPC? Eu falei que havia nesse planejamento de corte, nessa questão de corte do orçamento fiscal, da previdência social, havia um plano de também cortar pessoas que são aposentadas por idade. Lembra que eu falei para vocês isso? Que havia um projeto do Ministério da Economia, do planejamento, de desvincular o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aposentadoria por idade ou por invalidez, desvincular do salário mínimo. Você lembra que eu falei isso? Lembra que eu gravei um vídeo especial explicando o que afetaria, explicando o que esse pente fino ia significar na realidade? Eles querem tirar, economizar 25 bilhões de reais, mas da costa do trabalhador. Tem tantas outras situações para fazer, mas eles acharam por bem, ali o Ministério da Fazenda achou por bem cortar do trabalhador. Lá do pensionista, a previdência social, do BPC, tirar deles, não é? Ah não, tem dois velhinhos que estão aposentados em casa, tira um velhinho. Para que dois? Doze apadoria. Não pode receber dois salários mínimos não, está vendo que é muita grana? O rico pode. Desoneração, como disse o Lula, desoneração de 60 bilhões para empresas. Incentivo de quase 590 bilhões para empresas. Ninguém fala nada. O pobre mesmo não fala nada, mas como é, pobrezinho a outra. Não, aqui, mas tem duas pessoas que são aposentadas. Tem um autista e tem um outro que recebe o BPC. Não pode. Ah, não pode. Mas pendulicário pode para os deputados. Verba parlamentar pode para o deputado. 590 bilhões de desoneração pode na Folha, para grandes empresas. Não é 738 bilhões para a questão de pagamento de dívida tributária? Aí pode. Não é isso? Mas dois aposentados não podem. Fora isso, o BPC, eles querem desvincular o BPC, a aposentadoria por idade, do salário mínimo. Que é assim. Deixa eu explicar para vocês de modo tranquilo. Expliquei antes e explico de novo. Hoje, esse BPC, essa aposentadoria por idade, ela é vinculada ao salário mínimo. Aumentou o salário, aumenta o seu ganho. Só que se desvincular vai ficar o seguinte. Ele vai ficar parado em 1412. Ano que vem, quando aumentar o salário mínimo, vai para 1500, vamos supor, o BPC ficaria em 1412. Daqui a dois anos, vai para 1600, o salário do BPC, 1412. Daqui a cinco anos, 1412. Ia chegar o momento que o aposentado não ia ter merda nenhuma. Porque a inflação vai, o tempo vai passando, o teu sempre vai diminuindo. Ah, comprovação, teve canal que me cacetou, não é? Teve canal que falou que eu estava exagerando. Teve gente aí que disse que eu estava mentindo. Olha o que disse a Gleice Hoffman. Retrocesso e covardia, diz Gleice, sobre desvincular o BPC do salário mínimo. A medida foi defendida por Sérgio Firpo, secretário do Ministério do Planejamento. E já era, já estava lá. Eu falei para vocês. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffman, criticou nesta quinta-feira a ideia de desvincular o benefício de prestação continuada do salário mínimo e aumentar a idade mínima para concessão da política social. Essas mudanças foram defendidas pelo secretário de monitoramento e avaliação de políticas públicas do Ministério do Planejamento, Sérgio Firpo. Segundo o Gleice, o BPC é uma das políticas sociais mais importantes do Brasil. E a ideia proposta pelo Ministério seria um retrocesso. Diz ela, a ideia de desvincular-se o valor do mínimo e aumentar a idade mínima para 70 anos, defendida na mídia por um secretário do Ministério do Planejamento, significa um tremendo retrocesso. Uma verdadeira covardia. Não é esse o tipo de reforma que o Brasil precisa. Nem foi para isso que alegemos Lula. Foi exatamente isso que eu falei, Gleice. Mas teve YouTube aqui, gente aqui que me cacetou, porque acha que não pode falar do Lula, não pode criticar o Lula. Não é? Ora, se estão apoiando isso, nós temos que falar com uma Gleice. Não foi para isso que elegemos Lula. O BPC é pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda que pouco ou nunca contribuíram para a Previdência ao longo da vida. O valor do benefício equivale a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412. Em 2026 o piso deve ser R$ 1.595, considerado o crescimento de R$ 2,5 do PIB nos próximos anos. Mas se a ideia dele permanecer, olha, esse aqui vai para R$ 1.500, como eu falei, o outro fica lá. Deu para entender, minha gente? Deu para entender? Quando o Critica Brasil fala, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui nesse canal, eu preservo pela verdade. Minhas fontes aqui não são fontezinhas lá do bairro, do WhatsApp que eu ouvi. Quando eu escuto isso, eu escuto de gente lá de dentro, não é? Do Palácio do Planalto. Eu escuto isso de dentro de gente que trabalha no Supremo Tribunal Federal. Eu escuto coisas de lá. É de lá que nós temos essas informações. Então, a gente, o jornalismo que a gente faz não é um jornalismo bandido, pilantra e só te ficar lendo, não. Nós temos pessoas que nos informam também. Pessoas essas que trabalham pelo bem do Brasil. Uma dessas pessoas que sempre nos dão esse crédito é a própria presidente do PT, Gleice Hoffman, a quem eu agradeço muito. Porque é uma pessoa que é sempre solista, uma pessoa que nos trata bem. E agora, vocês veem como canais que não têm aproximação com o poder. Canais que não têm realmente notícia, que puxam o saco somente por puxar, porque não querem perder seguidores. Vocês lembram que eu disse que muitos amigos não iam falar disso porque não queriam perder seguidor? Eu, meu irmão, eu posso me ferrar por perder seguidor, mas eu prefiro falar a verdade. Não é como disse o Celso Amorim, eu sou amigo de César, mas mais amigo da verdade. A verdade é que este projeto já está lá no Ministério da Economia há algum tempo. Estão loucos para colocar para ser aprovado. E o pente fino já tirou muita gente que estava precisando. Então, a próxima vez que você querer puxar saco do governo, não puxa o saco seu. Nós não tivemos que ser puxar saco de governo, a gente tem que ser puxar saco do povo. A gente votou no presidente Lula para estar do lado do povo. E quando qualquer ministério que seja, que está fazendo alguma coisa, que desvia essa função, a gente tem que denunciar. A gente tem que falar. Porque se a gente não pressionar o presidente, não pressionar o presidente Lula, como eu falei, o Lula sempre disse uma coisa para mim pessoalmente. O presidente Lula falou, Aquias, mantenha a tua crítica. Porque muitas vezes, palavras do presidente Lula, muitas vezes a gente quer mudar alguma coisa, mas não consegue. Porque os próprios que votaram na gente ficam falando a favor. Não criticam, não fazem nada e a gente se sente o quê? Emparedado. Ora, se não há oposição, as pessoas o quê? Quem cala, consente. Arrebente a boca do sapato, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Próxima notícia aqui, minha gente, presta bem atenção. É um deputado que eu estou com muita dó. Eu queria ter mais força política para ajudá-lo. Eu acho que o governo poderia ajudar muito mais o Glauber Braga. O Glauber Braga está sofrendo uma injustiça muito grande. Alguém que defendeu muito o Brasil. Grupo lança manifesto contra a cassação de Glauber Braga. Lembra momentos da ditadura militar. Um grupo de políticos e professores lançou na última segunda-feira um manifesto em defesa do deputado federal Glauber Braga, que corre o risco de ter seu mandato cassado por ter expulsado o militante do Movimento Brasil Livre da Câmara dos Deputados. Na última quarta, o Conselho de Ética da Câmara decidiu manter o processo disciplinar que pode levar à cassação de Glauber Braga. Na verdade, não é por isso, né, gente? Não é por isso, vocês sabem disso. Porque outros deputados já tiveram essa mesma atitude. É por causa do Lira. Ele não vai ser excluído por causa desse IBL, não. Ele está sendo cassado porque chamou o Lira de ladrão na cara dele. Essa é a verdade, não é? O texto publicado na Folha de São Paulo é assinado pelo deputado federal Eluísio Ludina, pelo ex-deputado José Genuíno, pelo vice-governador de Alagoa, Ronaldo Lessa, e por outras pessoas, não é? Toda a minha solidariedade ao Glauber Braga. Eu peço a vocês que também se solidarizem e mandem para os seus deputados protestos, não é? É preciso que a gente faça realmente valer a pena, porque perder um deputado, né, do cacife, do poder, da garra do Glauber Braga, é uma puta sacanagem, desculpa o perdão da palavra. Senhoras e senhores, eu termino com essa notícia aqui. Nunes aponta blasfêmia de Marçal na TV para atrair voto evangélico. Diante do crescimento nas pesquisas de intenção de voto do influenciador Pablo Marçal, entre o eleitorado evangélico, a campanha do prefeito São Paulo, Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, levou para a TV uma peça publicitária, no qual aponta uma suposta blasfêmia do adversário, afirmando que ele desdenha do rei Salomão uma figura pública. Eu, inclusive, mostrei aqui para vocês essa situação do Pablo Marçal, que dá onde ele fala sobre Salomão. Pablo Marçal é um brincante, né, gente? É uma pessoa que não tem compromisso com a verdade. Ele quer chegar à prefeitura com esse compromisso fascista, de sacanhar com as pessoas, de manipular as pessoas. Mas muita gente já está abrindo o olho, graças a Deus. Eu peço contribuições agora para o Critica Brasil, pelo Pix 61983046113. Está aqui passando aqui, gente. A gente trabalha, trabalha dia e noite, para levar informação para você. Às vezes as pessoas pensam que é agora que começa. A coleta de informações começa cedo aqui no Critica Brasil. Só que eu tenho que absorver isso tudo. Eu tenho que ter certeza do que eu falo. E por isso, às vezes, a gente começa um pouquinho mais tarde, porque eu também não chego cedinho aqui, mas a partir das 5 horas a gente já começa trabalhando aqui. Eu peço a ajuda de vocês. Pix 61983046113. Eu volto amanhã, a partir das 21h45. Grande abraço. Esmaga no like antes de sair e também se inscreva no canal. Tchau, pessoal.